Olá, hoje nós vamos falar sobre educação inclusiva. A legislação é explícita quanto ao direito de todos os alunos serem acolhidos nas escolas, independente de suas necessidades ou diferenças. Mas na prática não parece ser tão simples assim. O assunto sempre rende debates e desta vez virou tema de um seminário promovido pela Universidade Federal da Fronteira Sul, Campos de Chapecó. Esse é o assunto do Rede de Inclusão de hoje, que já está no ar. Nossa convidada é a professora Jane Rodrigues, que é a organizadora do primeiro Seminário Nacional de Educação Inclusiva. Olá, professora, bem-vinda. Olá, obrigada. Obrigada pelo convite. Professora, como que surgiu a ideia de organizar esse evento que é tão importante? Então, a gente tem um grupo de pesquisa que se chama GEPIM, que é Grupo de Pesquisa em Políticas e Práticas de Inclusão, que é inserido na UFFS, na Universidade Federal da Fronteira Sul. E esse grupo vem trabalhando, estudando, sobre essas questões da inclusão. Então, da onde surge é da vontade nossa, do grupo, de compartilhar os debates acadêmicos, as pesquisas, os estudos, e levar isso ao encontro das experiências das escolas, que professores vivem dentro das escolas, com muitas dificuldades, às vezes, e outras vezes muito exitosamente. E isso fica escondido, na verdade, não é muito publicizado. Então, o seminário vem com esse intuito. E a primeira versão dele, a gente fez em nível regional. Mesmo assim, haviam mais de 600 professores, o que nos surpreendeu. Não esperávamos por um público tão grande quando anunciamos o primeiro seminário de educação inclusiva da região. E, depois desse seminário, permaneceu o grupo fazendo estudos, seguiu com as pesquisas, e, novamente, surgiu a demanda de um seminário que abordasse essa temática, novamente, em diversas frentes. Então, a gente programou esse seminário em nível nacional, dessa vez, e com esse intuito de conseguir alcançar professores, estudantes, gestores da educação básica, professores e pesquisadores de ensino superior. E a gente tem, como é uma programação estendida, que ela vai durante meses, o público é diverso, e é aberto. Então, qualquer pessoa que vê lá no Facebook ou nas redes sociais e se interessar em participar naquela noite, o tema interessou, pode acessar, entrar, participar do seminário, tranquilamente. Professora, por que é tão difícil falar sobre a educação inclusiva? Porque ela tem tantos problemas ainda para atingir, realmente, chegar num nível que a gente tanto deseja. O que vocês têm percebido, essa dificuldade nas discussões? Quando a gente fala em educação inclusiva, a gente precisa sempre rever toda a história, nós temos uma longa história que nos mostra o quanto os processos de exclusão das diferenças de toda a ordem, de toda a natureza, sempre foram mais fortes. Não, existem as diferenças humanas, a gente está falando de humanos. E esse debate, professora, até aqui, onde que vocês sentem que está, que os alunos, os professores, os pesquisadores, têm apertado em qual tecla principal? Já existe uma, sim, que a gente pode falar que essa daqui é um caminho que está se falando mais? Eu penso que desde que se iniciou fortemente esse processo de inclusão, a ponto de ser contemplado, ser pauta das políticas públicas, que podemos remeter à década de 90, e desde então se dizia esse processo não tem volta. Por quê? Porque as pessoas, a maioria não haviam experimentado o convívio com esses sujeitos que, de uma ou de outra forma, se diferenciava daquele grupo, de um grupo chamado elitizado, ou grupo pertencente a essa normalidade, né? Então, vejo que esses avanços foram progressivamente, de uma forma talvez lenta, mas com ganhos bastante significativos, e foi avançando principalmente a partir de 2008, quando se foi homologada a Política Nacional de Educação Inclusiva, né? Essa política, ela veio trazer, assim, uma orientação firme no propósito de incluir todos na escola comum, né? E a resistência a isso aconteceu de várias formas, né? Desde as questões perversas de exclusão e de recusa de crianças com deficiência ou de outras formas de diferença nas escolas, embora todos sabiam que, por lei, não se pode negar matrícula a nenhum aluno, né? Sob pena, inclusive, de prisão. E os gestores, mesmo assim, em muitos casos, negavam matrícula. E negam ainda. Ainda hoje encontramos casos, mas bem menos do que já foi um dia, né? E isso acontece em escolas públicas e privadas, né? Os pais estão mais envolvidos agora nesse processo de reafirmar mesmo essas ações que pertencem a todos nós, né? Percebe-se isso, que a sociedade está brigando mais pelos seus direitos quando se fala nesse campo? Sim, houve um avanço bem significativo nisso. Tanto que, agora, no ano passado, em 2020, foi criado pelo atual governo uma lei, né? Que é a Lei 10.502, de 30 de setembro de 2020, que ela traz uma política diferenciada daquela que foi proposta em 2008 e que vinha progressivamente fazendo avanços significativos, nós estamos trabalhando cada vez mais e melhor para que as escolas tivessem os recursos necessários e a compreensão necessária para um processo de inclusão. E a gente vem avançando bastante nisso. Tanto que, quando sai essa nova lei, né? Essa nova política aí de 2020, houve um movimento muito significativo para que ela não fosse implementada, né? Por quê? Porque ela faz, ela provoca um retrocesso, na verdade. Porque aquilo que a gente já avançou, no sentido de ganhar em termos de matrículas escolares em todos os níveis e modalidades de ensino, tudo isso estaria retomando os seus, dá para dizer, seus guetos, ou seja, surdos com surdos, com deficiência intelectual, com esse grupo e, né, cada grupo separadamente. Então, isso tudo que a gente venceu durante esses anos, dentro desse processo de inclusão, iria água abaixo, né? E o que surpreendeu bastante, que não só as instituições, as instituições como universidades e outros campos que lutam tanto pela inclusão, pudesse, nos surpreendeu pelo apoio de muitas famílias. E só vamos conseguir responder positivamente a essa procura quando ela está acontecendo, né? Então, os recursos, as adequações, a formação adequada de professores e tudo mais, tudo isso está em processo. E que ótimo que vocês estão fazendo isso nesse momento, né? Eu acho que esse seminário vem exatamente para isso, né? Unir forças, unir classes, né? Eu falo assim, tem o estudante, tem o professor, tem o pesquisador, todo mundo em prol dessa inclusão, né, professora? O que vocês pretendem a partir desses discursos que vocês estão fazendo, dessas palestras que estão acontecendo, dessas discussões? Então, eu acho que todos os movimentos que a gente faz, da universidade em especial, é no sentido de trazer as experiências que tem, e não falamos só de experiências positivas, tem experiências negativas que nos ensinam muito de como prosseguir, né? Então, é... Esse seminário, ele vem, ele abrange tantas temáticas e a intenção justamente é mobilizar, né? E ampliar as possibilidades de compreensão do que se entende por processos de inclusão. O que estamos falando quando falamos de direito de todos? Porque o que a gente presencia hoje, nos discursos principalmente, é que a questão do direito, ela está sendo abordada como um direito individual e não um direito coletivo, né? O direito historicamente conquistado pela humanidade, pela sociedade, é um direito coletivo. O que é essa coletividade? É que todos têm os mesmos direitos. Os direitos de acesso aos mesmos bens culturais criados pela sociedade. Então, acho que essa questão da gente alcançar o público, principalmente através das redes sociais, como a gente está fazendo, é uma forma, né, de que essas pessoas que acessam ao seminário, a cada fase do seminário, elas têm a possibilidade, pelo menos, de refletir sobre, de se colocar na condição de problematizar o que a gente tem aí. Professora, e quem não está acompanhando, quem não está conseguindo acompanhar neste momento o seminário, vocês vão deixar esse conteúdo que é riquíssimo, disponível? Tem como informar isso para a gente, para que outras pessoas tenham acesso a isso? Sim, ele fica disponível sim. O grupo tem o endereço do Facebook, que é o próprio acesso ao seminário, né? Então, a página do GEPIM, como a gente chama, né, que é G3Ps, GPPP-IN, que é Grupo de Pesquisa em Políticas e Práticas Inclusivas, né, de inclusão, e está no Facebook, dá para acessar tranquilamente, e podem acessar a página do GEPIM também, do grupo de pesquisa, tem muitas informações sobre, todas as informações sobre as próximas atividades do seminário e as atividades do próprio grupo e convites a participar, porque o grupo, ele não se encerra só na Universidade Federal da Fronteira Sul. Nós temos participantes da Federal do Espírito Santo, nós temos participação de professores da educação básica, de estudantes da universidade, né, Então, o grupo, ele é diverso, ele vai, ele olha para muitas frentes, da educação infantil, dos anos iniciais, né, de toda a educação básica, e também a inclusão, muito, que está sendo bastante debatida, e eu diria que num processo quase que inicial, ainda, que é a inclusão no ensino superior, e que aí é uma história que a gente vai ter bastante tempo ainda para construir as possibilidades de inclusão efetivas no ensino superior, mas já temos muito, né, já temos muitas pessoas que estão incluídas no ensino superior, porque antes, eles não chegavam ao ensino superior, se era negada a matrícula já lá na educação básica, quem dirá no superior, né, eles não chegavam no superior nunca, né, e agora não, agora eles estão chegando e estão colocando o desafio da universidade a responder as necessidades específicas deles, ou seja, nós temos que encontrar estratégias para atender esses estudantes, né, de graduação e pós-graduação, que estão ali, com o mesmo direito de qualquer outro que também teve acesso ao ensino superior, né. Ah, professora, Jônia, tem que voltar aqui para a gente conversar de novo mais sobre esse assunto, né, trouxe tanta informação aí, é tão importante falar sobre isso, né, a gente agradece sua participação e deseja vida longa ao projeto, que vocês continuem plantando sementinhas por aí, tratando sobre esse assunto. Olha, nós que agradecemos o espaço, é muito bom quando a gente pode compartilhar essas ideias, fazer com que as pessoas percebam que participar é construir as coisas, né, que a inclusão, ela não está restrita à área da educação especial, ou muito menos só às pessoas com deficiência, que a gente faz um alargamento do conceito de inclusão para todas as formas de exclusões que a gente tem na sociedade. Então, fica o convite para vocês participarem do seminário, acessem no Facebook e podem participar de quantos encontros quiserem, sempre está aberta a página para você. Agradecemos. Lembrando, né, que a educação inclusiva, ela diz respeito a todos. A gente fica por aqui e encontro você no próximo Rede de Inclusão. Até lá! E aí